E o que que vai acontecer no final de tudo isso? Daqui dois meses, o Igor, do Flow, vai tá participando do podcast com o Serjão, e ele vai falar assim Mas qual que é a pira? Eu não, eu não, o que que eles ganham com isso? Mas, eu não consigo, eu não entendo, cara, olha essa pira aí, que que a NASA vai mentir pros caras, velho? Os governos são amigos, putz, os caras tão ali juntos, que, o que que eles ganham? O que que vai ganhar com a mentira? E depois de dois meses, ele vai perguntar isso de novo, e ele vai, ano que vem, a mesma coisa E o mundo acabando, tá caindo meteoro, tá passando na televisão, o jornal da Globo assumiu que tudo foi uma fraude Tão pedindo perdão pra população de tanta mentira que propagam, o Igor tá lá fazendo podcast falando Mas o que que eles ganham com... Mas o que que é? Eu não consigo entender essa pira, o que que tá acontecendo? A NASA publica uma nota falando que é uma fraude, é mentira, ele tá... Mas o que que vai ganhar? Não, é mentira, o que que eles ganham? Tá tudo amiguinho Rapaz, o que que ganha? Como que não sabe o que que ganha? Rapaz, e pô, com todo respeito, mas depois eu que sou lunático, de verdade mesmo, é o xandão que é lunático, esquizofrênico Eu posso até ser, não sei porque nunca fui no médico pra saber, mas porra, não dá pra falar que tudo que eu tô falando também é abobrinha, né? É um pouco de exagero, eu posso tá errado em boa parte das coisas que eu falo, mas pô, mano Não é possível isso, cara, não é possível que só eu consiga fazer um 2 mais 2 aqui, ó Não existe isso, não é possível, você não pode ser tão inocente assim, não existe isso, cara Não existe isso Tá maluco, velho Bom, então, acabou que eu falei pra caramba aqui, vamos ver aqui um pouco mais do flow que o Sergião tava comentando Tudo isso que eu falei foi por causa do Igor, com essa pergunta dele do que que eles ganham Eu, se eu tivesse lá no flow, ia falar tudo isso que eu falei pra vocês lá no flow Ia ser uma hora de eu falando só isso Eu ia ter que falar tudo isso pra ele Eu ia ter que fazer, assim, um panorama Pra tentar fazer o cara Ah, caramba, velho, até que tem uma lógica aí Até que tem uma Pra ele chegar na conclusão de que até que tem uma lógica nisso aí Ah, ia ter que falar tudo isso lá, rapaz Então, assim, tem que ter saco também, viu? Por isso que eu não participo mais de podcast e não tenho mais saco, cara Eu não tenho saco pra mais nada A minha vontade hoje, eu sinto muito falar isso pra vocês Vocês todos que acompanham a live aqui todo dia, vocês são muito especiais pra mim Eu tenho um carinho enorme por cada um de vocês E podem ter certeza Se eu fosse um cara que tivesse ficado milionário Milionário mesmo, muito dinheiro Eu até distribuiria dinheiro pra vocês aí, pra vocês acertarem a vida de vocês Infelizmente eu não posso fazer isso porque eu não tenho condição Mas eu tô falando isso por quê? Porque se eu tivesse essa condição eu faria isso por vocês Tem muita gente boa aí que acompanha meu trabalho Mas eu tenho que assumir uma coisa aqui Hoje, se eu tivesse já com as condições corretas Ó, eu zarparia fora, velho Não do Brasil, eu ia morar na montanha Vocês nunca mais iam ver nada meu na internet, de verdade Isso aí não é nenhum tipo de desrespeito com vocês, tá? Muito pelo contrário É porque, cara, juro pra vocês Eu não aguento mais Todo santo dia eu recebo xingamento As pessoas são desonestas Elas falam da minha vida particular Elas ficam falando que eu sou esquizofrênico Tipo assim, beleza Quando eu comecei a fazer live Eu sabia que tudo isso ia acontecer Tá? A questão não é essa A questão é que Quando a gente passa muito tempo fazendo uma coisa Isso aí chega uma hora que enche o saco Ninguém é de ferro Tipo assim Cara, eu tô fazendo live aqui com um propósito só Eu quero tentar mudar a vida de vocês pra melhor Só isso Minha única intenção aqui é essa Por isso que quando eu falo aqui de coração Que eu nunca falei nada pra insultar ninguém Eu tô sendo, pô, velho O mais verdadeiro possível Tá? Eu não sou um cara hipócrita e mentiroso Eu tenho meus erros e tenho meus acertos Até aí todo mundo sabe Mas o que eu tô querendo dizer com isso Essa coisa de forma da terra Às vezes pra vocês pode não parecer Mas isso aí desgasta a gente espiritualmente A gente tá numa guerra espiritual aqui Tem dias que eu termino a live Eu me jogo na cama E eu não tenho vontade de levantar Meu corpo fisicamente pede pra eu levantar A minha cabeça tá esfacelada Tô cansado Sabe uma coisa enérgica Sabe quando você A energia abaixa Isso é uma coisa que vocês Óbvio Vocês talvez não entendam o que eu tô falando Tudo bem Mas eu tô falando uma realidade Isso acontece muito Tem dia que eu tô mal A energia abaixa Porque isso aqui é uma guerra espiritual Eu sou um cara que vai totalmente na Contramão de Praticamente tudo que falam por aí Eu defendo a bíblia Eu falo que a terra é plana, irmão Que é bíblico Olha as coisas que eu falo, velho E eu tô aqui ainda por cima Dizendo que eu tô disposto A conversar com os caras aqui Fazer debate sobre isso Quer dizer Muita gente me odeia Isso daí gera um impacto Enérgico na minha vida Que é negativo Eu não ganho nada com isso Se eu quisesse saber só de dinheiro Eu teria aceito casa de aposta Teria ficado milionário E teria largado tudo Entenderam? Mas não Eu tô aqui o que? Falando Tô tentando acertar Eu não sou nenhum santo Vocês sabem disso Certo? Então eu tô falando isso pra vocês Porque é o seguinte Eu não sei A única certeza que eu tenho É que existe um propósito Pra minha vida Isso aí eu sei Desde quando eu me conheço por gente Não dá pra explicar Exatamente o que significa isso É uma coisa que eu sinto Eu tenho um propósito na minha vida Eu não sei exatamente Qual que é esse propósito ainda Mas Isso aqui inclusive Que aconteceu comigo De começar a fazer live Não é normal Eu estourei na internet Tipo Uma coisa que Não fez nem sentido Tá? E eu mesmo Sempre assumi isso Isso é uma parada Que foi esquisita Agora Tem alguma coisa Por trás de tudo isso Eu não sei exatamente O que que é Não sei Mas eu sinto Que eu tenho que trilhar Um certo caminho Eu ligo essa live E Eu evito falar sobre terraplana Porque eu sei que tem muita gente Que não gosta Eu não falo isso Pra encher o saco de vocês Eu falo em momentos como esse Quando vocês Permitem que eu fale Se não quiserem que eu fale A gente pode falar De qualquer outra coisa Se quiser que eu fique O dia inteiro Fazendo conteúdo Ponto A gente faz Não tem problema A gente faz zoeira A gente faz tudo aqui Sem pressão No entanto Eu faço isso daqui Por quê? Porque eu sinto que existe uma Cara É uma coisa que não dá pra documentar Assim Pra mostrar o que é testificar Mas tem um É uma coisa que me Coloca nesse caminho Entendeu? Você tem que ir lá Tem que fazer live Você tem que falar Tem que falar Não sei o que que é isso Tem que falar Agora Se chegar um dia Que eu não tiver mais Que falar nada Irmão Pode ter certeza Eu vou sair fora E eu vou cuidar da minha vida Eu pretendo ter família Eu pretendo trazer Um melhor conforto Pra minha família Não tô falando conforto Em sentido material não Não é isso aí não De ter casona Não é nada disso não É conforto em valores Ética Conduta É isso É poder Assim Ter uma Uma qualidade de vida legal Pelo menos Entende? Pra poder ter uma família E quero cuidar da minha vida Tranquilo Lá na montanha Lendo livro Cortando lenha E dando comida pra lobo Acabou Beleza? Então se um dia eu sumir É isso aí que aconteceu Tá? Agora Se eu sumir porque me mataram Aí vocês vão ficar sabendo Provavelmente Óbvio Mas De outro Então eu não sei Cara Até onde que vai Esse negócio de live aqui Beleza? Aliás Nem o meu canal no YouTube Eu sei como que Sinceramente Eu não sei nem como Que a gente passou Um milhão de inscritos Nisso aqui Quando o meu contrato Da buia foi Se encerrou Eu Na minha cabeça Isso é muito complicado Tudo aquilo Por quê? Eu falei Bom Agora lascou Porque a Twitch Me deu outro ban Sem justificativa Eu vou ter que fazer live no YouTube Quando eu vim fazer live no YouTube A gente tava com 540 mil seguidores Se eu não me engano 540 ou 550 Por aí E pra mim Tipo assim O canal não ia crescer Alavancar Porque ele já tava Meio podado Assim Entende? Tava meio já Estranho Acabou que Pra alguma razão Cara Em coisa de um ano Dobrou Sei lá Isso daí Isso daí não é mérito Meu Isso daí é coisa de Deus Cara Tá O criador Ele tá fazendo alguma coisa Por algum motivo Ele quer Que vocês estejam aqui na live E que eu fale essas coisas Ninguém é obrigado A acreditar nisso que eu tô falando Ou entender o que eu tô falando Isso é óbvio Tá Eu só tô falando aqui Eu tô sendo só Legítimo Certo? Mas Eu tenho certeza Que tem um propósito maior Por trás de tudo isso Esse mundo é uma fraude É uma fraude Não tenham dúvidas disso O primeiro dia da minha live Que foi na Twitch Eu comecei a live falando isso O mundo é uma fraude A última live que eu fizer aqui Se encerrará dessa forma O mundo continua uma fraude Pior ainda É uma fraude É isso É isso Que foi feito com Enéas e Tesla Força aí Detalhe Deus te dará força Tenta a gente que admira seu trabalho É isso aí Isso aí Agora é a parte boa Muita gente é incentiva E muita gente me manda Muita mensagem positiva Então, cara Isso daí É o que traz A vontade da gente Continuar fazendo trabalho Se não fosse isso Aí nada valeria a pena Então por isso que eu tô falando Que vocês são muito importantes Tá Eu se eu pudesse Eu Bom, enfim É Então Você falou de Nikola Tesla E Doutor Enéas Cara, e olha que eu nem chego Nos pés desses caras Doutor Enéas Ele entregou muito mais do que eu Doutor Enéas Ele perdeu família Ele perdeu o casamento Ele perdeu o dinheiro dele Pra lutar por um ideal E aconteceu isso daí Com ele Todo mundo sabe O Nikola Tesla Foi Um cara excepcional Que nunca mais vai surgir no mundo Um cara que nem ele E olha como foi a vida do cara Triste Então assim Vamos pegar o maior exemplo de todos Você pega Jesus Cristo Cara Pô, não precisa falar mais nada Olhem os discípulos de Jesus Cristo Teve um final feliz Pros discípulos de Jesus Cristo É bom que vocês saibam disso Tá Pra vocês se prepararem sempre E aguentarem a burduada Porque a batalha espiritual É foda Vejam os discípulos de Jesus Cristo Todos foram perseguidos Todos terminaram daquele jeito Espiritualmente foram salvos Mas eu tô falando aqui Enquanto eles estavam no mundo Encarne o físico Ó É perseguição É tudo isso Beleza? Então entendam Quem anda nesse mundo O certo pelo certo No caminho estreito Vocês enfrentarão muitos problemas Certo? Sempre 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 enfrentarão Eu aqui Eu tenho minha luta Que tem a ver com tudo isso Que eu falo aqui na live Vocês têm a de vocês E vocês não precisam nem ir muito longe Quando vocês Assumem uma postura Que vai contra as pessoas Que estão à volta de vocês Vocês já começam a sofrer As consequências negativas disso Obrigado irmão Valeu pela mensagem Não, eu não vou desistir de nada não Eu vou cumprir Com o que eu tenho que cumprir Até o último dia Xandão Às vezes penso que é melhor Virar NPC nesse país Não adianta tentar mudar O pensamento desse povo O Brasil está perdido E não tem salvação Pois é irmão Eu sou um cara esperançoso Pra mim sempre tem a chance De acertarmos né Só que quando você fala Que não tem salvação Talvez você esteja certo Porque estamos caminhando Pro final cara O mundo Ele foi feito pra dar certo Mas tudo foi corrompido Então assim É como eu falei agora há pouco O mundo é moldado por mentiras É o demônio que manda Então de fato Esse mundo aqui Não vai dar certo Tá O que a gente tem que fazer É a nossa parte Você faz a sua Eu faço a minha Vocês aí fazem a de vocês É assim que a gente vai melhorando Não adianta querer Mudar a vida das pessoas Não são todas que estão De peito aberto Dispostas a receberem Certas verdades Digamos assim Ou pensarem de uma forma diferente Ou entenderem essas coisas aqui Que eu estou falando Enfim Então assim cara Infelizmente aqui no Brasil é assim É triste né A nossa realidade É triste cara Ricardo Queiroz Super chatei de 5 reais Xandão Não desista Pegue no meu cajado Vou te guiar Ai cara Arnaldo Filha da mãe Isso é verdade Isso é verdade O mundo jaz do maligno E sim O mundo é uma fraude Isso daí é verdade A gente é totalmente Independente do Criador né Você pode ser o cara Mais inteligente do mundo Se você não for abençoado Pelo Espírito Santo Se o Criador Não tiver escolhido ali Para um determinado propósito Não adianta O Criador Ele usa de várias pessoas Para propagar alguma coisa Certo Eu não estou falando aqui Que eu sou uma dessas pessoas Eu não gosto dessas coisas Tá Tamo junto irmão Tudo nosso Eu não estou falando aqui Que eu sou uma dessas pessoas Cara Isso aí seria ridículo Inclusive Eu me sentiria envergonhado De falar algo assim Eu não estou falando aqui Que eu estou Que eu estou aqui como um Sei lá Pelo amor de Deus Não é isso Não é isso Pode ser que de repente O Criador Ele me deu um dom De falar alguma coisa Que seja boa Tudo bem Pode ser Isso aí ele faz para todo mundo Todos vocês podem fazer O que eu estou fazendo Mas assim Tem pessoas Que foram sim escolhidas Para um determinado propósito Aqui A gente vê isso Esse negócio da Predestinação É real Isso aí acontece realmente Isso aí é foda Isso aí é foda Força Xandão Você é um grande exemplo De pessoa Eu tento dar o meu melhor Irmão É isso Fábio Of Duarte Super chatei 2 reais Nós estamos todos Dentro de você Não desista Mas Mas Tá maluco Tá bom Agradeço por tudo Xand Deus está conosco Irmão Tamo junto irmão Não tem do que me agradecer Eu que agradeço vocês aí Né Sem vocês Não teria sentido Nada disso É isso aí Ei caramba Bom Foda-se Chega Vamos voltar aqui E ver isso aqui Siddhartha Super chatei 2 reais Nós estamos dentro de você Xandão Não desista Ô Siddhartha Você está de brincadeira Né seu beta Para o criador Nada é impossível Relaxa Xand E valorizem o Xand Irmão Obrigado aí Pô Para o criador Nada é impossível Cara Eu não Eu não falei nada disso aí Porque eu quero Sei lá Nem sei dizer Sei lá Eu só falei o que eu O que eu penso mesmo Aquilo que está no coração Eu não falei nada